E aí família, tudo verde né? Dia de paz, muito bom dia pra você que tá me assistindo a esse horário mas a gente tem que falar de uns assuntos aqui que eu sei que de fofoca a torcida gosta né eu também gosto de passar pra vocês, mas não vai embora desse vídeo que tá recheado de coisas eu preciso muito saber a sua opinião antes lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol começou o campeonato brasileiro e você pode acompanhar tudo que você quiser gente tabela de jogos se você não conseguir assistir ali ao vivo né você pode ter o aplicativo do OneFootball na sua mão e acompanhar ali lance a lance né em tempo real o resultado do jogo tá aí só o OneFootball te proporciona isso então eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na descrição pra você baixar aproveita o aplicativo é totalmente gratuito tem pra Android e tem pra iOS belezinha? então já que você chegou até aqui né você vai deixar muito like vai se inscrever aqui no canal vai ativar o sino de notificação que hoje né estamos um pouco mais tranquilos vencemos ontem inclusive se você não assistiu o meu pós-jogo já vou deixar aqui no card pra você assistir teve a caça passando paninho pro Davidson? teve então você não pode perder esse pós-jogo que tá sensacional mas vamos falar de coisa séria né a gente brinca, a gente zoa, a gente fica com raiva eu falei isso no pós-jogo de ontem né mas a gente também quando precisa falar as verdades a gente fala aqui e teve duas coisas que me chamam muita atenção a fala do Abel antes do jogo tá não foi na coletiva pós e sim antes e o Gagliotti, Maurício Gagliotti né diz ele que é presidente do Palmeiras resolveu aparecer e dar aí uma entrevista uma mini entrevista pra Rádio 9 de Julho vamos começar falando então da fala do Gagliotti depois a gente já entra no que o Abel falou ele foi perguntado, o Gagliotti sobre como o Abel tá se sentindo aqui no Palmeiras se tem algum atrito entre Palmeiras e diretoria e Gagliotti ele respondeu o seguinte né ele tem falado muito com a mulher ele falou assim que a esposa dele estava aqui nos últimos 15 dias agora voltou a Portugal e em breve estará aqui de novo com as filhas em julho então a esposa dele estava esses dias aqui eu nem sabia, ninguém ficou sabendo dessa informação eu acho que é até por isso que o Abel tá calminho lá na beira de campo né tá de boa né em casa, tá tendo o carinho da esposa pra não falar em outras palavras então ele tá mais tranquilo, mais em paz você não vê o Abel ali na beirada do campo surtando igual ele fazia antes né e segundo o Gagliotti que eu não acredito em nenhuma palavra que ele falou mas segundo ele, tá tudo em paz, o Abel tá feliz com tudo ele continua falando assim tá feliz nós também sente falta da família, absolutamente natural mas é um profissional exemplar espetacular, muito dedicado importante esclarecer que não há nenhum problema entre Palmeiras e Abel Abel e Palmeiras bom, se realmente não existe nenhum problema se nunca existiu nenhum problema eu só fico, né, pensativa aqui por que ele não apareceu antes pra falar? por que ele não veio e blindou o Abel? por que ele não deu coletiva após a gente ter empatado em casa contra o Corinthians? por que ele não veio falar lá atrás quando a gente foi eliminado do CRB na Copa do Brasil que inclusive ele foi perguntado também né sobre a Copa do Brasil e ele respondeu que foi uma catástrofe mas eu acho que catástrofe a gente sabe que foi realmente ninguém esperava, né mas catástrofe é o que o Gagliotti vem fazendo com o Palmeiras nesse ano vem fazendo com o Abel esse ano porque o Abel não tem nenhuma contratação que ele pediu e a gente vai falar sobre isso que o Abel deu a cartada, né tipo, deu na cara mesmo e foi muito sincero enfim, a gente chega lá não podemos com todo respeito ao CRB perder mesmo com atletas na seleção temos obrigação de vencer pela estrutura, investimento, elenco e história temos de trabalhar para não acontecer mais é, Gagliotti, não vai acontecer mais com você no comando, Copa do Brasil não vai acontecer mais, graças a Deus mas ele falar que é catástrofe isso a gente já sabia a gente só... eu mesmo fico me perguntando por que ele não apareceu antes então por que quando a gente não foi eliminado ele chegou no outro dia ou sentou do lado do Abel e falou ó, o seguinte foi vergonhoso, tudo bem mas o Abel aqui está sendo blindado ninguém vai mexer em comissão técnica o Abel fica no Palmeiras por que ele não veio após o empate contra o Corinthians ele deixou todo mundo fritando o Abel porque o único culpado que inclusive até mesmo a torcida do Palmeiras chegou a colocar o Abel como o único culpado foi o Abel não vi ninguém reclamando de tantos jogadores assim como reclamaram do Abel como eu falei, uma coisa leva a outra a gente tem que cobrar o Abel em coisas que tem que ser cobradas em escalações às vezes em insistência com o jogador ou em posições que ele coloca e inventa posição para o jogador eu acho normal a gente cobrar isso mas a gente tem que achar o centro do problema e o centro do problema para mim é esse cara falando, né esse presidente do Palmeiras falando porque eu não consigo acreditar em uma só palavra que ele fala e eu queria muito que você deixasse sua opinião mas que você deixasse ainda mais sua opinião depois que você ouvisse a fala do Abel que foi perguntado aí eu não lembro exatamente qual foi a pergunta mas algo sobre renovação com o Felipe Mello porque tá nesse impasse, né de renova, não renova ele falou o seguinte que depois da Copa do Brasil ele entregou um relatório de 10 páginas para a diretoria sobre a análise do elenco reforços, renovações ele entregou um relatório, gente de 10 páginas pensa 10 páginas quantos jogadores do Palmeiras ali ele não pediu para ser trocado para ser vendido, para ser emprestado quantos reforços ele não pediu imagina como foi esse relatório eu acredito, assim, na minha inocência que esse relatório tem sido muito bem explicado ali nas suas palavras mas, como o Anderson Barros é lerdo para tudo, né ele mandou no final da Copa do Brasil esse relatório deve estar sendo lido até hoje, né então acho que por isso que não mudou em nada mas a gente já sabia porque o próprio Anderson Barros falou que a própria Bel pediu reforços mas que o Palmeiras estava analisando porque não podia fazer nenhuma loucura financeira e bababá, pipipa, popopó enfim, né essa fala do Abel e essa fala do Gagliotti nos faz questionar como que é uma eliminação na Copa do Brasil um empate, um clássico, né como que deixa o ambiente conturbado hoje o Gagliotti apareceu mas se ele tivesse aparecido após a eliminação, após o empate a imprensa não estaria fritando o Abel a torcida estaria um pouco mais calma por mais que a gente tenha custa em acreditar nas palavras do Gagliotti né, mas ele é o presidente ele precisa fazer esse esclarecimento e como o Abel falou que fez um relatório, né acho que, como eu falei o Anderson Barros deve estar lendo até agora e por isso que não teve nenhuma mudança e acho muito difícil ter então assim, boa sorte ao Abel né, e eu quero saber a sua opinião como eu falei, eu sempre fui deixei muito bem, muito claro aqui pra vocês que antes de sair fritando o Abel antes de sair desesperadamente pedindo a cabeça do Abel eu preferia, né prefiro na verdade preferiria, prefiro olhar pro problema maior que ainda se encontra lá dentro do Palmeiras diretoria, jogadores e depois a gente pensa em comissão técnica muita coisa precisa ser mudada enfim, foi polêmico isso ontem a torcida ficou comentando bastante sobre a fala do Abel sobre o Galio Ache ter aparecido ali, né antes de um jogo é importante? era importante mas ele não falou antes de um clássico, né ele não falou antes de uma decisão ele aparece assim quando a poeira abaixou aí ele vem faz umas coisinhas pra torcida pra passar aquele paninho pra ele, né enfim é assim que funciona no Palmeiras vocês já estão acostumados mas eu quero saber muito a sua opinião é importante que vocês deixem aqui eu não poderia deixar de comentar as falas do nosso presidente e o Abel ter dito que escreveu 10 páginas 10 páginas manda pra mim, Abel manda pra mim aqui que eu vou ler pra torcida do Palmeiras né quem sabe assim a gente faça alguma coisa porque o presidente lá enfim é o que vocês já sabem torcida muito obrigada por ter assistido esse vídeo deixe sua opinião muito importante sobre esses assuntos eu volto se tiver mais informações do Palmeiras mais tarde até mais e avante vale o que vocês já sabem